Estamos de volta e quarta-feira é dia de conferir as vagas de emprego no quadro Oportunidades. O Cine de Anchieta está com 33 vagas de emprego disponíveis nas seguintes funções. Recepcionista de hotel, coordenador de recepção, supervisor de andares, lavanderia e limpeza, coordenador de alimentos e bebidas, almoxarife, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, camareira, coordenador administrativo, financeiro e recursos humanos, garçom, manobrista, assistente de manutenção, conferente, cortador de mármores e granito. Os interessados devem ir até o Cine de Anchieta nesta quinta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar o currículo atualizado com foto, além do número do PIS, RG, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho e cartão da família. Informações sobre as vagas disponíveis pelo telefone 28 3536 3488. Uma escola bilingue de Guarapari está com vagas de estágio aberta para universitários que estejam cursando pedagogia, letras, história, biologia, geografia, matemática e psicologia. A exigência é que o candidato tenha inglês fluente. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail guarapari.maplebeer.com.br. A Polícia Civil do Espírito Santo lançou o edital do concurso público para o cargo de delegado. São 40 vagas com salário inicial de R$ 12.413,15. As inscrições começam na sexta-feira, dia 8, e seguem até o dia 29 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 113,00. Uma rede de hospitais com unidades na Grande Vitória e no interior está com vagas abertas para assistente de marketing digital, técnico de enfermagem para UTI, pronto-socorro e nefrologia, técnico de radiologia. Os currículos devem ser enviados para o e-mail recrutamento arroba rede meridional ponto com ponto BR.